Ellen Nascimento da Silva, de 21 anos de idade, publicou um vídeo dançando e fazendo um símbolo com a mão que teria relação com uma facção rival à dos suspeitos de ter praticado seu homicídio. Segundo o delegado Eric Márcio Fantin, o crime foi cometido por membros de uma facção criminosa que não gostaram de um vídeo que a jovem publicou no TikTok. Seis integrantes estariam envolvidos de forma direta na morte da jovem e dois deles realizaram quatro disparos. Ellen tinha amizade e relacionamento amoroso com integrantes da facção, no entanto, não tinha envolvimento com os crimes. A polícia acredita ainda que o símbolo feito pela jovem durante o vídeo que foi publicado no TikTok não foi de maneira intencional e afirma ainda que todos os responsáveis pelo crime serão responsabilizados. As investigações ainda seguem em andamento para identificar outros possíveis autores.